Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de AK galera! Estamos eu, meu espino, e cara, hoje eu perdi um espino velho, isso! Deixa eu só mudar aqui um negócio galera, deixa eu colocar o volume mestre um pouco mais baixo, os efeitos também, porque o pessoal tinha reclamado, falou metralha, tá meio complicado, o som do jogo tá cobrindo a tua voz cara, então vamos lá galera, hoje cara, eu vou farmar um pouquinho de pérola, tem pérola em frente de casa, só que pra pegar pérola aqui não é tão fácil assim cara, dá uma olhada aqui ó, eu posso descer aqui ó, tá cheio de piranha, cheio de peixe aqui, cheio de bicho que pode me atacar, tá ligado? Então o que que eu tô fazendo? Eu tô matando eles aqui, tá ligado? Tô matando eles e vou colocar o espino pra me seguir, vou deixar o espino no neutral, por quê? Porque eu vou pegando pérola e vou saindo fora, porque mano, se eu fizer do jeito que eu tava fazendo, deixa eu ver, eu vou colocar ele pra me seguir, siga-me um, tá, ele tá me seguindo, agora eu vou colocar ele no neutral, quer dizer, ele tá no neutral, ele vai vir junto comigo, vem cá cara, e vai me seguir, porque tava cheio de piranha cara, eu não consegui pegar pérola aqui, cara, ele tava vindo atrás de mim aqui, 85 pérola, porque ele vai me ajudar cara, ele vai atacar os bichos aí, tá ligado? Tem peixe pra caramba, tem que pegar óleo também cara, deixa eu ver aqui, tem óleo aqui cara, nossa, esqueci de trazer a picareta velho, ei metralha, tu é esperto ei metralha, que isso cara, o que aconteceu? Sumiu tudo, sumiu tudo, o que aconteceu? Cadê as pérolas? Cadê as coisas que tinham aqui cara? Ah, eu caí do server velho, não brinca não, 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 vamos sair daqui espino, vamos sair daqui, não tá legal não, não tá legal não, vocês viram cara, sumiu tudo, o que aconteceu cara? Será que? Cara, eu tava farmando sossegadinho ali cara, sumiu tudo velho, vocês viram lá, não tem mais nada ali ó, apareceu agora, apareceu agora, cara, bugzinho maroto velho, vamos lá velho, espino tá me seguindo, não sei se ele tá me seguindo, mas vamos lá, cara e tem um buraco ali ó, semelhante a uma caverna, não sei o que que pode acontecer, mas vamos lá cara, eu vou pegar a pérola, aproveitar pra pegar bastante pérola aqui, aproveitar que eu matei quase todos os bichos aqui cara, vamos lá, qualquer coisa, espino tá me seguindo, eu subo em cima dele cara, e eu tenho que ver se ele pegou, cara sumiu de novo velho, não brinca não velho, brinca coisa séria não, tá sumindo as coisas velho, eu não sei, o ar que continua, é que nem o pessoal falou pra mim esses dias, metralha, como é que chama, é arco, arco survival ou é bug survival cara, tá complicado velho, olha lá, vocês viram ali, cara eu coloquei tu pra me seguir velho, e aí como é que faz, tu vai me seguir ou não, cara aquilo ali pelo jeito deve ser uma caverna marítima cara, só pode, só pode, apareceu, cara não apareceu, deixa eu fazer o seguinte, e aí espino, como é que tá a situação cara, como que você está, está tudo em paz cara, apareceu de novo, não sei se é porque os bichos estão respawnando, voltando a atividade de novo, é piranha, se for piranha já tem que sair fora velho, eu vou pegar o máximo de, de item que eu puder cara, nossa vai dar pra me pegar só essa pérola e subir pra tomar fôlego, senão eu tô na roça, olha lá cara, eu não sei o que que acontece cara, parece que, na hora que eu chego perto do bagulho, o bagulho buga cara, agora eu caí do jogo, não, não caí cara, não caí, não caí, deixa eu sair daqui antes que eu caia velho, acho que eu já peguei uma quantidade boa aqui de, peguei uma quantidade boa aqui cara, vem cá espino, chega aí, eu não sei se é você que está bugando cara, conforme você chega perto de mim, buga, chega aí cara, chega aí, vou deixar você aqui ó, vamos tentar a última vez, vamos lá, eu subi o paro e todos, fica aí, fica aí cara, vamos lá, olha lá, apareceu de novo, cara, eu pedi para você, tu fica aí cara, eu pedi, é isso, fica aí meu jovem, eu não posso cair do jogo cara, só isso que não pode acontecer, eu vou pegar só essa, só mais essa cara, se não sumir, agora se sumir, quer dizer que é bug do coisa, se não, olha lá, sumiu velho, sumiu, vamos voltar, não sei o que está acontecendo, mas é bug do jogo cara, não, não, não cai do jogo não metralha, sobe metralha, se eu cair do jogo eu estou na roça, não cai não, não cai não, nem quero mais, não quero mais pérola, não, eu não gosto mais de pérola, não quero mais pérola, vamos sair daqui, vamos sair daqui, vamos entrar no espino aqui, vamos voltar para a base, galera, é o seguinte, eu estava atrás de recursos comuns, alguns recursos e tal, porque é o seguinte, eu estou tentando fazer o máximo, aí, o que é aquilo? e eu perdi o espino, velho, você não acredita, como que é triste perder o espino, cara, eu acabei perdendo o espino, e ele morreu, porque eu fui na água ali, eu fui na água e acabei perdendo ele, ele acabou dando problema lá, que deu ruim, tá ligado? eu tenho que fazer o cano aqui depois, deu ruim, ele acabou morrendo, porque eu deixei ele no passivo, dentro da água, cheio de piranha, aí você está ligado, não é o que acontece, mas vamos lá, deixa eu ver quantas pérolas eu tenho, peguei uma quantidade boa, galera, já dá para deixar bem de boa, eu preciso de um bicho aquático, para mim matar geral ali, tá ligado? deixa eu colocar as pérolas aqui, deixa eu ver o que eu preciso aqui, para fazer a fabricator, cara, porque eu preciso fazer a fabricator, para mim está, falta 10 petróleos, vamos ver, galera, no último vídeo, foi eu e o cigano, atrás do nosso amigo, como é que chama o nosso amiguinho lá, cara? nosso amiguinho aqui, o besouro, besouro loucão, e aí besouro, como é que você está aí, você fez alguma coisa para nós, como é que está aí, fez? fez, aí temos dois, temos dois, temos dois aqui, vamos lá, deixa eu jogar isso aí para cá, pronto, fica aí junto com, com coisa aí, cara, temos dois óleos só, cara, eu vou precisar de mais óleo, mas para mim pegar óleo lá, vai ser meio complicado, eu vou fazer o seguinte, se eu cair do servidor, eu não vou perder tanta coisa, tá ligado? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar apenas uma picareta, isso, apenas uma picareta, ó, está vazio o meu inventário, vocês viram aí, está vazio, se eu perder, eu só vou perder a picareta, não vou nem com bicho lá, porque tem óleo lá embaixo, lá do mar, deixa eu ver, tem picareta? Não tem, cara, deixa eu pegar a picareta, armas, ataque, cara, não dá para fazer nem picareta, cara, faltando madeira, velho, deixa eu pegar madeira aqui, vamos ver aqui, pronto, pegar madeira, eu já faço aqui rapidão, e fazer uma picareta, galera, porque é o seguinte, pronto, estruturas, não, não, cara, aqui, ataque, isso, vou fazer, aqui, já era, fazendo uma picareta, a gente já vai atrás de petróleo, cara, beleza, vamos lá, agora, vamos colocar no nosso inventário rápido, vamos lá, cara, isso, colocou no inventário rápido, já era, agora a gente empunha ela, e vamos lá, cara, agora é, é tudo ou nada, é tudo ou nada, vamos ver se a gente consegue, tá fazendo alguma coisa, velho, lembrando, galera, aqui, aquele likezinho maroto, para ajudar a gente na divulgação, olha, cara, minha plantação cresceu aqui, cara, aí, ó, que isso, cara, abre aí, velho, abre aí, mano, vamos ver aqui, como é que está assim, olha só, não está irrigado, cara, eu vou ter que dar um jeito aqui, depois, ó, cara, limão, aqui, o que nós temos? Cenoura, vou ter que estar colocando fertilizante aqui, aqui morreu, cara, não tem fertilizado, tem nada, não semeado, nada, eu acho que no mínimo foi porque não tinha nada, cara, depois eu vou fazer aqui mais um, eu vou fazer o cano ali daqui a pouco, para não ter problema, cara, vamos lá, mano, se eu cair do jogo, não tem problema, porque, você está ligado, né, espero que não tenha respawnado piranha, nada, esses bichos aqui, eles me atacam, não, mas já tem um ali, vamos ver se eles vão me atacar, se eles me atacar, cara, eu, deixa eu chegar bem perto dele, cara, eles não vão me atacar, né, vamos lá, ali, uma pedra de óleo ali, uma pedra de óleo ali, espero que não tenha piranha, eu sei que eu estou com frio, cara, espero que não suma também, que não bug, cara, eu só quero óleo, só óleo que eu quero, eu pegando essa pedra de óleo, eu já estou feliz, só óleo que eu quero, ah, cara, está de brincadeira, velho, olha só, ela bugou, cara, mas eu estou pegando óleo, estou pegando, enquanto eu estou pegando óleo, está bom, vamos ver se eu consigo pegar aqui, vamos voltar, vamos voltar, sobe metralha, sobe metralha, sobe, não, não, load, o load travou, cara, não, ae, cara, pegamos óleo, velho, óleo velho não, pegamos óleo, pegamos óleo, caramba, velho, quase, quase que eu morri, velho, quase que eu morri, mas galera, vocês viram, né, foi very easy, cara, deixa eu ver aqui, tem um barquinho aqui, esse barquinho aqui, jangada, é o pessoalzinho aqui, está encostando umas jangadas por aí, cara, deixa eu ver, eu vou pegar um pouquinho de pedra, para já fazer esse cano velho, esse cano velho não, cara, eu estou com a mania de falar cano velho, bagulho velho, não sei o que velho, ó, pronto, já temos alguma pedra, deixa eu ver aqui, um cano, tubulação de pedra, é aqui, ó galera, é outra, é aquela horizontal, vamos lá, vamos lá, tubulação, irrigação, é, eu acho que é essa, vamos ver se é essa aqui, é essa aí, pronto, já ligamos, aí já está, chique show, vamos lá galera, agora é o seguinte, como eu já fiz, o que eu precisava, opa, e aí, fechou ou abriu, fechou ou abriu, está de boa, vamos lá, agora já está irrigado, aí a nossa plantação, eu tenho que depois pegar aqueles fertilizantes, colocar ali, dar um talento, está ligado, porque não é tão simples assim galera, não é tão simples assim velho, ai mano, vamos lá, deixa eu colocar o óleo aqui, galera, antes que eu caia velho, aqui eu vou, já trazendo aqui, como é que faz o negócio, não é como é que faz, vocês já sabem né, mas eu vou fazer aqui, porque eu estou precisando fazer a fabricator cara, vamos lá, nas estruturas, metal, não, não quero estrutura de metal, cadê, vamos lá, cara, está complicado, vamos lá, estrutura, nossa, deu um lag agora, vou fazer a fabricator, eu consigo fazer 5 cara, o bagulho aqui, só que eu não vou fazer 5, não tem necessidade né, a fabricator na grande realidade, ela vai me ajudar muito cara, eu estou precisando muito da fabricator, para me ajudar a fazer os itens elétricos cara, eu vou colocar aqui no cantinho mesmo, vamos lá, cara, eu caí do cérebro, mas aí eu voltei, espero que vocês entendam cara, que a minha internet está uma delícia cara, sabe que a internet tipo gato, está mais ou menos desse jeito cara, vamos lá, deixa eu colocar esses itens aqui dentro já, logicamente, deixa eu ver aqui, o que eu preciso fazer metal, a estocagem dá para me fazer, fábrica, dá para me fazer o que? dá para me fazer aquele bagulho, para moer os bagulhos lá, tá ligado? Mas eu preciso subir de level, para mim está liberando, o que eu mais preciso cara, que é a forja industrial, vamos lá cara, o que que dá para me fazer aqui? Dá para me fazer o portão, dá para me fazer outras coisas aqui, cara, eu vou fazer, vou fazer uns par de spin aqui cara, vou fazer 10 spin de metal, para eu impor na parte de baixo da base lá cara, se não eu estou na roça, não sei se vocês viram lá, que dá para passar por lá, então eu vou colocar os spin, deixar só uma parte, para estar de boa lá, vou colocar por dentro, que na hora que o cara for tentar passar, ele já toma dano, tá ligado? deixa eu ver aqui, vamos terminar aqui, fazer os 10 spin, deixa eu ver se tem mais metal aqui, se já está fazendo, cara, o bagulho aqui está ficando complicado velho, cada vez que eu jogo esse jogo aqui, deixa eu apagar aqui, que não tem mais necessidade, vamos ver se tem mais metal aqui, tem que pegar mais metal cara, deixa eu pegar esse daqui, pôr para derreter na outra forja, deixa eu dividir aqui, pronto, 140 queimando aqui, vou colocar mais aqui, aqui é tudo jogadinha de marketing cara, vamos lá, beleza, show de bola, galera, lembrando para não deixar de escrever no canal do Team Metal, dar aquele apoio para a gente, vamos lá, receber no inventário cara, recebeu, pronto, vamos lá, já fiz, deixa eu colocar aqui, colocar no inventário rápido e vamos lá cara, vamos Joe, abre aí a porta, será que caiu o server? nossa velho, deu uma lagada agora da hora, mas assim, a internet galera, vai muito da situação da sua internet, como que ela está, se vai rolar, se não vai, tá ligado, porque não é tão simples assim, ó metral, server cai, server é isso, cara, servidor não é tão simples de hostear cara, deixa eu ver se tem alguma falha por aqui, aqui não, aqui já tem cara, então vamos lá, deixa eu colocar aqui assim, pronto, pronto, caramba velho, agora deu, pronto, show de bola cara, agora é o último aqui, vamos ver, deixa eu virar, não, virar ele para o outro lado aqui, só toquinho metralha, só toquinho, aí, pronto, acho que agora está suave galera, aqui já não dá problema, deixa eu ver se tem mais algumas passagens, temos mais cinco cara, vou colocar mais um aqui, deixa eu ver, vou colocar um aqui, vamos, 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 apareça, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, cara, não, 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 mano, vai, aí, mais, mais, aí, galera, por que que eu vou colocando devagarzinho assim, para não ter problema cara, pronto, um ali já foi, aqui não tem, aqui, aqui, cara, tem muito buraco aí embaixo da base, velho, muita coisa aqui para eu estar melhorando, deixa eu ver aqui, vamos lá, eu acho que agora, olha o tamanho desse buraco, velho, vamos lá galera, vamos lá, opa, toquinho, 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 pronto, mais um toquinho, caramba, velho, tá difícil, aí sim, cara, ficou perfeito, aí que eu queria, ó, quer dizer, automaticamente aqui, sem chance, velho, vamos ver, aqui dá para passar também, cara, ó, só que eu não quero pôr na parede, mano, eu quero pôr aqui, ó, eu quero pôr aqui, peraí, pronto, galera, agora, eu acho que já deu, ô louco, velho, puta susto, eu vi as plantinhas ali, acho que o cara não consegue passar ali não, galera, é o seguinte, por que que eu fechei assim? Para dar um apoio na base, né, para não ficar tão complicado, tão fácil, né, dá uma dificuldade a mais, né galera, deixa eu ver como é que está o besouro aqui, vamos ver se o besouro está de boa, deixa eu ver aqui, pronto, vamos abrir aqui as portas, cadê o besouro? Opa, e aí, besorrinho, o que que você fez para nós? fez algum fertilizante, ó, está fazendo fertilizante, cara, deixa eu aumentar o peso dele, que ele vai ficar parrudo no peso, então galera, o vídeo de hoje foi isso aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, like, favorito, se inscrevam no canal do Tio Metralha, dá aquele apoio para a gente, se inscrevam nas redes sociais, sigam a gente no Twitter, Instagram, estragado, tudo que tiver aí, segue a gente, então, tamo junto, é nóis, valeu Metralha Gamer com mais um vídeo para vocês.